A derrbom, fã. A derrbom, fã. Nossa, o jogo não sabe nem o que contar, velho. Cadê você? Não roda, não, velho. Caraca, cara, saiu todo mundo. Não roda, não. Vai também, diabo. Mas que não roda, não. Só veio... Eu rodo. Não, foi dois. Ai, me ferrei. Ai, caralho. Que fudeu, foi eu mesmo. Quem me rodou? Corpo. Quem me rodou? Fui eu sem querer. Sem querer. Não sei como que esse meu carro aqui tem que fazer essa subida. Espera. Filha da puta. Olha lá. Filha da puta desse Adam. Deixa essa desgraça desse Adam. Nossa. Caralho. Tem que ficar de olho no minimapa agora. Tomar no rato. Velho, olha só no Adam. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. O que que é isso? O... O prisão caiu. Ué. Nossa, mano. Olha essa subida. Como é que é a pista. Agora ele me foi. Olha como é que é essa pista, velho. Porra. Nossa. Ô, deixa eu falar. Vocês viram a velocidade do Adam? Era a final, velho. Eu tava passando do... Do Ronaldo ali, filho. Aham. A final dele é top. Não, mas é isso que a gente fala. O Adam é um dos mais rápidos do... Né? O mesmo com os novos e o... Só que essa... Essa não consegue virar essa porra. É. No retão ele... Ele é um dos melhores. Continua sendo, né? No caso. A arrancada dele é bom. Só que aí você fala isso que o Eduardo... Eduardo chega na... Age Kit. Ele não aceita. Não, não aceita. Ele aceita só a opinião dele. Ele é duro de aceitar a opinião dos outros. Tá. O que eu falei com ele? No... O carro... O carro com ele. O mesmo carro. Né? Tipo assim... Ele botou no... O Roxy tá fazendo uma curva ali só pra os outros bater ali. Repara pra você ver. Caraca, de novo. Eu com o meu Adler tô fazendo uma curva melhor que o Ronaldo que essa porra aí. Ah, mas ele foi... Eu fui reto ali. Não sei porquê. É... É a segunda... Já a segunda vez seguida. Mas por que você não escolheu... Você não escolheu um carro melhor... Ou... 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 Eu voltei. Eu voltei. O Adler tava escolhido. Já. Ó mano, olha o que o Ronaldo fez Passa você Passa você sem te encostar Vou pegar uma descida, você tá fudido Vou te rodar de novo De novo Acabou Foi errado de novo Vamos repetir essa corrida Quando é boa Ih Quase Vou olhar pra ver se a gente vai voltar Até o Ronaldo ganhou do upstep Ainda não O Ronaldo ganhou sozinho Eu ia ganhar de ladder, sabe? Mas eu rodei lá no final O Ronaldo ganhou da Todos ganhou do prendo O Ronaldo 돈 O Naruto ganhou do